Boa noite. Não é a primeira vez que lembro, nesse espaço, palavras do infectologista Carlos Staling numa entrevista três meses atrás, dois meses atrás, para o Rádio Vivo, quando ele lançava um livro e me disse o seguinte. Eu, aliás, perguntei, né? O senhor acha que a próxima pandemia vem daqui a 100 anos? Ele falou, não, vem muito antes. Ele falou, brinca não, doutor. Ele falou, não, pela quantidade de bactérias e vírus que estão no ar, eu temo que ela venha muito antes disso. Sabe, são aquelas coisas que a gente ouve e não sai da cabeça da gente. É a mesma coisa de uma música que você ouve às seis horas da manhã e ela cola no seu subconsciente como se fosse chiclete e você fica repetindo o reflão dela o resto do dia. Esta fala do infectologista tem me incomodado bastante porque todo dia eu tenho notícia de uma nova doença. E a gente ouve falar aqui e acolá. Daí a pouco vem a Organização Mundial da Saúde lá do outro lado do oceano e fala assim, é grave. Outro dia mesmo nos surpreenderam com uma gripe, que eu não sei nem se sei falar o nome dela direito, que é o Oropux, que estava aí assustando a gente. Agora, a Itatiai divulgando que o Hospital João XXIII e a Secretaria de Saúde da capital estão investigando dois novos casos de infecção pelo superfungo Cândida Aures. Ao todo, são três pacientes infectados na capital mineira. Outras 24 pessoas que tiveram contato com esses casos confirmados estão sendo acompanhadas. O Cândida Aures é transmitido rapidamente, é um fungo resistente, uma grave ameaça à saúde global e foi identificado pela primeira vez como causador de doença em humanos em 2009 no Japão. Aí você vai ouvir o próprio Carlos de Stagner e diz, olha, é uma preocupação sim, é um fungo muito resistente. Aí você vai para estevo urbano, que é outro infectologista respeitado, ele repete, é perigoso sim, tem que tomar cuidado. A senhora já notou a quantidade de coisa que aparece todos os dias? Isso sem falar nas antigas que continuam aí, né? Já disse aqui que o médico que mais entende do assunto dentro da prefeitura falou comigo que 60% de nós temos dentro do nosso organismo o bichinho que causa tuberculose, o bacilo está aí e que ele pode se manifestar diante de uma imunidade do corpo da gente. E é dengue, e é chikungunya, né? Tá doido, gripe HL1, a outra gripe? Não é pra pensar, hein? Querendo não alarmar ninguém não, até porque nós vencemos a pandemia aí, nós estamos enfraquecidos com ela, né? Outra aí não vai aguentar. Uma que a gente precisa fazer uma reflexão, cada um de nós fazer a sua parte, de agredir menos a natureza, manter os ambientes limpos, evitar excessos, né? Na poluição, diminuir o aquecimento, enfim, nos cuidar. Que coisa! Todo dia um treino novo e todos os médicos fazem perigosos. Um abraço!